Bem vindos a escola de pipeiros, hoje é dia de pipa terapia, hoje vou trazer para vocês um tutorial sobre biqueiras de pipa Biqueiras de pipa, muita gente gosta de soltar pipa com biqueira, mas não conhece a história das biqueiras e não sabe a evolução da biqueira A biqueira foi criada na pipa para melhorar o desempenho da pipa, tem gente que acha que é só um enfeite que se coloca, mas não é Dependendo do tipo de biqueira que você coloca na sua pipa, modifica a habilidade, a agilidade, pegar mais força, menos força Então antes de começar, deixe seu like, se inscreva aqui no canal escola de pipeiros, compartilha com seus amigos e coloca nos comentários Se você gosta ou não de biqueira, se você já fez pipa com biqueira e o que você acha, realmente modifica a pipa quando você coloca, atrapalha o desempenho ou melhora o desempenho da pipa Então é o seguinte, quando eu era moleque, a primeira vez que eu vi uma pipa com biqueira, eu vi uma pipa com uma biqueira da delta Que era uma biqueira reta aqui que eu vou mostrar para vocês Depois disso, veio outras biqueiras, que foi o bico de ouro, a diamante, essa daqui E outras biqueiras, biqueira palito Então dessas biqueiras, o que eu aprendi na época com um amigo, é que dessas biqueiras, todas as outras biqueiras surgiram depois Então, algumas pessoas dizem que a bico de ouro, que é a 6x6, que é aquele bicão grandão Foi a primeira, e tem algumas pessoas que dizem que a asa delta foi a primeira biqueira que foi feita numa pipa Eu na verdade não sei, porque eu não vivi essa época, então não dá para saber aonde foi que surgiu, como foi que surgiu Eu já procurei essa informação, mas não tem O que eu sei é que a biqueira, independente de qual seja, ela modifica a aerodinâmica da pipa Exatamente, a aerodinâmica da pipa, cara Pipa tem aerodinâmica, que é o que? Modifica a desbicada, modifica o tenteio Porque essa biqueirinha aqui, por incrível que pareça, na hora que você vai dar uma desbicada com a sua pipa, ela influencia Tem gente que fala que a biqueira arrasta mais, tem gente que fala que a biqueira atrapalha e arrasta menos Tem gente que não gosta de pipa com bico grande Então tem de tudo, mas o fato é que a biqueira fica muito bonito e eu vou mostrar para vocês aí Alguns modelos de biqueiras que você pode usar em todos os modelos de pipa que você quiser Então faça o teste, coloque nas suas pipas Para quem não conhecia e não sabia como preparar as biqueiras Eu vou mostrar para vocês aí os tamanhos e as medidas certinhas para você poder fazer, beleza? Então acompanha no tutorial, nos vemos nos próximos vídeos Então turma, como eu falei no começo do vídeo para vocês aí, é o seguinte Eu vou mostrar para vocês aqui 4 tipos de biqueiras de pipas Que a gente pode usar nas pipas, que são as mais tradicionais, pelo menos as tradicionais que eu conheço Talvez existam outros tipos de biqueiras Eu não sou um cara expert em biqueiras, mas eu entendo um pouquinho de biqueiras Então, o que que acontece? Nós temos uma evolução das biqueiras, né? Porque a primeira biqueira que foi feita em uma pipa é essa daqui Essa daqui é a biqueira do bico de ouro Tá? Porque ela é os 4 lados do mesmo tamanho Então geralmente ela é 5 por 5 por 5 por 5 por 5 Às vezes um pouco maior ou um pouco menor Mas geralmente esse é o tamanho dos bicos de ouro 5 por 5 por 5 por 5 por 5 É um quadradinho Tá? Então, dessa biqueira aqui Houve uma evolução nas biqueiras Começaram a se colocar outras biqueiras em pipas Daqui a gente passou para a segunda aqui Que é a biqueira diamante Tá? Que ela é o que? A parte de baixo dela é maior do que a parte de cima Então geralmente ela tem 3 por 5 Ou 5 por 7 Dependendo do tamanho da pipa Então a parte de cima é menor e a parte de baixo é maior do que a parte de cima Certo? Então ela fica mais espichadinha na pipa E dá um outro visual na pipa Depois dessa nós temos essa biqueira aqui Que eu conheço ela como torre Tá? Quando a gente coloca ela na pipa Ela desce até o final da vareta Então você imagina a vareta central da pipa E ela vai descendo até o final da vareta lá embaixo Certo? Então ela é conhecida como torre Aqui em cima ela tem 2,5 cm E aqui embaixo ela vai até o final lá da vareta Então tipo se a vareta tem 15 cm Ela vai descer aqui até 15 cm também na pipa Vou mostrar para vocês aqui só um exemplo Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando Então para vocês terem uma ideia Estou com uma pipa aqui Então essa biqueira aqui ela encaixaria como aqui? Ela viria aqui assim Aqui em cima Você vai colar aqui as beiradas E ela vai descer aqui até o final da vareta É um outro tipo de biqueira Que fica muito bonita E eu conheço ela como torre O nome dela como torre Talvez ela tenha outros nomes Outras variações de nome Mas eu conheço como torre Então essa daqui é outra Outro tipo de biqueira Então aqui eu já mostrei 3 Já mostrei 3 aqui E temos a 4ª biqueira Certo? Que é a biqueira asa delta Essa também é uma biqueira antiga O pessoal da minha época Década de 80, 90 Usava muito essa biqueira nas pipas Muito, bastante mesmo Certo? Então ela fica bem bacana Dá um diferencial legal nas pipas Tá? Dá um diferencial legal nas pipas Então eu vou mostrar pra vocês aqui Algumas pipas que eu tenho aqui Que eu já fiz E que tem Que leva biqueira Cada uma dessas biqueiras aí Então ó Eu tenho aqui essa daqui ó Que é uma tradicional Tá vendo? Que é um bico de ouro Que tá numa cafifa Então eu coloquei um bico de ouro Na cafifa Tá? Fica desse jeito aqui Aqui ó Nós já temos Eu tenho uma carrapeta E eu já fiz aqui o segundo Que é o diamante Tá vendo? Ele tem esse formato aqui De diamante Ele desce um pouquinho mais pra baixo E dá um diferencial Na pipa Tá? Fica de um outro jeito Se eu colocasse o bico de ouro aqui ó Também ia ficar legal Tá? A carrapeta é uma pipa Que qualquer biqueira Que você coloca Fica bonito ó Então já ia dar Uma outra Outra visão Outro visual na pipa Mas eu escolhi essa daqui Porque ela é mais simplesinha Fica mais bonitinho E aqui ó Eu tenho Um latão Tá? Com A biqueira de asa delta Certo? Não sei se tá dando pra vocês verem direitinho aí ó Mas é o latão com a biqueira de asa delta Tá? Que seria essa última biqueira aqui Então a asa delta Ela é reta aqui Só dobra na parte de cima E tá pronto A biqueira Aí você vai me perguntar assim Legal Luciano Tem essas biqueiras todas aí E aí Qual o tipo de pipa que eu coloco? Mano Você escolhe o modelo de pipa Que você quer colocar Cara Tá? Como eu falei Cada pipa A biqueira você coloca Ela muda o comportamento Tem gente que acha Que fala que não Né? Que não muda Mas como eu falei no começo do vídeo A biqueira ela muda a agilidade E a habilidade da pipa Então Se você coloca uma biqueira muito grande Talvez a pipa vai pegar mais força Vai ficar mais lenta Uma biqueira menor Não vai atrapalhar tanto Tá? Então tipo Depende do modelo da biqueira Que você usa Interfere ou não No modelo da sua pipa E aí Desses quatro modelos aqui Que eu aprendi desde quando eu era criança Desde meus quinze anos Eu aprendi sobre esses quatro modelos aqui Desses quatro modelos Saíram todas as outras Variações de biqueiras Que existem hoje Pra se colocar nas pipas Certo? Então Vocês aprenderam Agora vocês Podem usar nas suas pipas aí Escolher um modelo Que você quer fazer Tem uns quatro aqui Desses das quatro Que você pode brincar Fazer o que você quiser Pra você colocar nas suas pipas E testar E ver se modifica ou não Na sua pipa Se muda a beleza da pipa Bonita fica Eu acho que carrapeta É uma pipa que leva biqueira Fica muito bonita E eu fiz o latão Com essa biqueira aqui Da Asa Delta E também achei que ele ficou Bem legal no alto Ficou bem diferente Ficou bonitão Tá? Então aí agora é só vocês testarem E fazerem as de vocês Certo? Então Tamo junto Nos vemos nos próximos É pipa terapia